10 horas e 10 minutos. Atenção, este programa é ao vivo. A Rede Globo não se responsabiliza pelos atores. Em caso de emergência, mantenham a calma e sigam rigorosamente as instruções da tripulação. Espetáculo! Depois eu fui dar uma volta com o médico de bordo. Uma mulher lá na classe econômica, coitada, passava mal. Tinha uma infecção nas partes baixas. Não! E o médico perguntou, minha senhora, a senhora tem um orgasmo? E ela gritou pro marido, meu bem, nós temos orgasmo? Ele falou, não, nosso plano de saúde é outro. Amor! Você trouxe um salva-vidas pra mim? Não, tá aqui. Não, peraí. 100 dólares. 100 dólares. Eu não aceito cheque, viu, meu bem? Eu quero em dinheiro vivo. Que a gente depois afunda, o cheque borra todo, o banco não desconta. Eu vou querer dois, embrulhar um pra presente. Presente? É pra aquele seu namorado pobretão, não é? Ele não precisa de colete de salva-vida pobre, não afunda. Aquela barriga cheia de vento. Viva que vai pro fundo. O Rolex pesa. Cartão de crédito é um tijolo. Boba! Recreio! Onde está a minha lancheira? Inacreditável! O Titanic afundando e esta égua marinha só fez em comer. O cofre! Rose! Ah! Onde estão as joias que eu lhe dei? Era uma herança de família? O grande diamante... Onde é que estão? Meu Deus! Eu fiquei dois anos arrancando os dentes de ouro da minha avó pra poder fundir tudo. Cadê as joias? A camareira me perguntou se podia limpar o cofre e eu... E limpou tão bem que só deixou a poeira. Com certeza derreteu todo o ouro pra fazer uma figa. Porque pobre adora figa. De jacarandá então a especialidade. Não pode ter uma tia varizenta que vem da baía que traz uma figa de jacarandá. Pobre devia ser proibido de ter estante. Porque tem estante nas salas e começa a botar tudo que é porcaria. É caneca de cerveja, é sismo de papel. Tem horror a pobre, tem horror a estante. E tem horror... Gamareira! Chamou-me, amor! O que é isso, palhaça? É jazz português? Não, o que é isso? Postão, postão. Você viu o colar que estava no cofre? O pijote está quase na hora do naufrágio e eu não tenho nada pra usar. Sim. Se a senhora quiser eu posso trazer a âncora. Deixa de ser cretina, hein, palhaça. Fica de palhaçada pra você ver. Eu te faço secar essa água toda rodo e a fome de chão. Olha aqui, não fui eu que peguei aquelas joias, não. Fui aquele povetão que andou desenfenando a escutir o fomeiro. Falei-se, Brasil! Ribamar do DiCaprio! Gápido, pega um balde d'água pra separar esses cachorros no cinho. Rose, 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 Rose! Oh! Rose, Rose! Onde você estava? Eu procurei você na primeira classe, na segunda classe, na terceira classe, no maternal e no CA. Rose, vamos correr no tombadilho do navio. Venha. Esse navio é muito grande, Rose. Vamos lá. Olha, quando acabar esse pairo me avisa, viu? Vamos correr, Rose. Venha cá. Eu tenho algo a lhe ensinar. Coisas que os nobres não sabem fazer, Rose. Bote força e tenha fé. Tá vendo aquela mulher sentada ali na frente? Ela está na primeira classe, Rose. Então faça assim. Errei. Acertou no rabaz do lado. Você me perguntou onde eu estava, Rose. Onde? Eu estava na terceira classe. A marmita hoje estava muito poderosa. Comecei a comer, a comer. E resolvi entrar no trono. Boeira apertada. Sentei no trono. Agarrei no cabide das polis e disse, vamos trabalhar forte hoje à noite. Comecei a tremer aquele dilurimento. A água subia na minha bunda fazendo vum, 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 vum. E eu trancando o dente, mochinha na sua orelha, trancada aqui. Eu digo, vamos que eu vou me agarrando com o doce que era santo. E vum, 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 vum. Quando de repente o iceberg saiu. Arrebentando o casco do navio. Conseguiu o balde, mas a água está difícil. Mas como não conseguiu a água, mas é muito incompetência. O navio afundando, você não consegue um balde d'água, criança. Cuidado! A água está invadindo o titânio. Para, meu para. Chega com isso. Você deve ter pego as joias. Onde é que está o grande diamante? Aqui está. Garanto que no outro bolso deve ter um toca-fitas. Você quer muito isso, não é? Ou então vou lhe botar um par de braceletes. Para fazer um conjuntinho, palhaço. Está aqui. Para mim? Nossa. Gente, eu acho que ficou uma graça de repente, não? Poderosa. Rose, eu agora vou lhe pintar a olho nu. Por favor, tire a roupa, Rose. Rose, ande logo com isso. Vamos perder o bote das cinco. Não! Daqui eu não saio. Sem Ribamardo de Caprio, eu não vou a lugar nenhum. Ribamardo, prepare-se. Eu vou livrar você dessas incômodas algemas. Cuidado para eu não acertar na proa. Pegou na casa de máquina. O seguro vai dar perda total. Segura aqui para mim, seu caraco. Segura. Tu vai ver onde eu vou segurar, seu palhaço. Deixa eu ver. Misericórdia. O estrago foi total. O bom do programa ao vivo é isso. Você em casa, neste exato momento em que estamos aqui, você está nos vendo dessa manhã. Na hora em que eu caio aqui, você me vê caindo aí. Olha só. Isto é ao vivo, gente. Sim. Agora, vamos ter que sacrificar o bicho. Quem é que deixou essa jantara da terceira classe invadir minha cabine? Alguém pode me explicar o que é que está acontecendo nessa casa? Vá, meu irmão. Eu acho que a gente entrou em programa errado. Calada! Olha só. Ela mesma. Veio um tiro na cara e me mexeu um fio de cabelo. Isto é emprestado. A mulher usa uma espécie de um abuso feita com cimento. Isto não é uma mulher. Isto é uma cruza de cascavel com surucucu. A temível cascacu. Seja lá o que você tomou, é bom aterrissar e explicar que bagulho isso é essa. Mamãe, você não está entendendo. Não é nada disso que você está pensando. Meu queridíssimo marido está realizando uma cutícula. É película, dona Magda. Um filme. Um filme. Face ao sucesso do cinema nacional, estou dando a minha modesta contribuição. Eu quero engrandecer a cultura deste país e também a minha conta bancária, não necessariamente nessa ordem. E que filme é esse, cara? Você não vai acreditar. Eu tive uma ideia genial. Foi assim. Estava... Fui para a cama, me deitei. Magda já dormia, roncava de boca aberta. Aquela chuva de perdigotos. De repente, me veio aquela ideia originalíssima. Aí eu disse, ureca, ureca. É ureca, amor. Do grego. As meninas usam calcinha. Os rapazes e ureca. Me aguarde, viu, Anta? Me aguarde. Enfim, a ideia é a seguinte. A história de um navio, um transatlântico, com 27 chaminés, um espetáculo. O navio é construído como... É verdade. Que eu estou aumentando essa chaminé desde terça-feira passada. É... O navio é um espetáculo, uma coisa inafundável. Mas na sua viagem inaugural, infelizmente, há uma tragédia. O navio se choca com um bloco monolítico de gelo, conhecido como chabá. E quando bate no chabá, ele naufraga. Não, peraí, cara. Esse é o Titanic. Esse filme já foi feito. Mal feito. A minha versão será espetacular. No final, a mocinha não termina com aquele pobretão. O milionário chama pelo celular o seu iate. E os dois terminam no converse, tomando Dom Perrignon. Enquanto os pobres congelados, tudo boia na correnteira. É uma maravilha. Eu vou faturar um container de Oscars. Inclusive, o Ribamar vai fazer os efeitos especiais. Ribamar mostra aí o barulho do navio batendo nas hibercas. Mostra. Está na pressão ou no vapor? Comforte-se! Comforte-se! Você vai ganhar um container de tomate podre, isso sim. Sobre a sua língua, ketchup vivante. Não é porque veio fantasiada de plantação de tomate cereja que pode falar o que quiser, não. Te conheço, Arací Balabanino. Te conheço! E não é de hoje. Você vai dobrar a sua língua quando eu estiver no Donald Shiner at your shrine pavilion. You master the ceremony as the master of the shrine pavilion annuncia. Obrigado, senhor. Thank you very much for your pleasure to share. I'm very glad to present to you, Miss Sharon Stone. Ladies and gentlemen, good evening. Welcome to welcome the profoundest civil war in the flight descent of 9999-6-7. At the war before silence, the better said it is the position of the desert in motion, and the flight sort of position, the face of the city, the better said it was the quality sentence, and the soul in the body is just a little horrified, and the poor in the human character, the good part is the new feeling, and the good man is all fine, and the whole in the central front is at the war, and the worst of the ghost too, and Gakwan-Gibis-Setanica. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I want to thank you, my mother, my father, and all my family. My father, my dad. That's your father. And to our family, my wife, my aunt. É a minha sogra Cassandra Que é a primeira cascavel de longa metragem que eu conheço Eu te amo! Muito obrigado! Muito obrigado! Eu te amo! Eu te amo! É só o meu banheiro que eu não deixo esse animal entrar! O quê? Deixa assim! Eu entro no seu banheiro porque vou dar um trato no seu reboco, tá certo? Olha, se precisar quebrar, vai quebrar pelo lado do quarto da dente! Não, hein? Vira essa picareta pra lá! Ô, seu babá! Não, não, não! Tô fora, tô fora! Vai quebrar, senhora, e já pra cozinha! E você tá vindo aqui pra bar? Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Uma cara na cabeça e uma câmera na mão. Que tal? Hein, colega? Colega, ele diz. Toma vergonha na tua cara. Que coisa deprimente, você com essas noivas, levando as noivas pro Ibirapuera. Aí tem um matinho, põe a noiva na frente do matinho. Tem uma rocha, encarapita a noiva na rocha. Dois dias depois, eu desgraçado, ela tá num tanque lavando roupa. Tô falando de glamour e você me vem com abajur. Vává! Olha o efeito especial do espetáculo. Vává! O que é isso? O banheiro da casa foi pelos atos. Ai, não deu tempo nem de terminar a cena do banho, nem pra rebobinar a fita. Ah, foi esse pra tudo, senhora? Eu fiz um buraco na parede do meu quarto, faz que a dona Magda tomando banho. Acertou o cano de gás e pum, explodiu tudo. Limpa, Marcio, capajeste. Você estava esperando a Magda tomar banho? Tava não, tava nem começando o filme, ainda tava nos letreiros aí. Isso foi a gota d'água. Meu irmão, Vává, você passou anos protegendo esse anormal. Agora quem vai dar de homem nessa casa aqui sou eu. Oi? Ah, eu? Ribamá, você está despedido, entendeu bem? Despedido! Rua, fora, anda! Pra mim, basta. A gente dá de um tudo dentro dessa casa querendo ser o bom, querendo ser o serviçal e só recebe porrada. Está me dando uma revolta tão grande dentro de mim. Está me revoltando, eu todo. Eu estou me revoltando, está me dando uma mulher, eu estou me... Me revoltei todo agora. Estou todo revoltado, nem eu estou me aguentando. Rápido, temos que ir logo. Conseguir dois lugares do Pote Salva-Vidas. O meu é na janela e o seu em cima da roda. I don't want to stay here, I wanted to go back to Bahia. Palhaçada essa de falar inglês, Magda. Magda, agora é uma diva do cinema internacional. Serei mais famosa que Escaleta Ohara em Yaventa Levou. Magda, agora vai morar em Robin Hood. Hollywood, sua anta. Hollywood, e desde quando você fala inglês? Uma pequena amostra, meu querido. Free shop. Shop de graça. He is my son. Ele é maçom. Maçom. A hot day. A hot day. Happy new year. Feliz nova orelha. She is trying again. Ela está traindo alguém. I want to see my son. I want to see my son. Shut up. Shut up. Shut up. Magda, pelo amor de Deus, temos que acabar esse filme. Eu tenho que meter a mão na grana dos produtores. Só falta essa cena. E rápido, que Débora Blog acabou de dizer que é que a gente faça ao vivo sempre. Já imaginou? Todo domingo de noite, estamos perdidos. Atenção. Câmera. Ação. Rápido, meu bem. Temos que fugir daqui. Eu consegui dois lugares no bote de salva-vida. Eu não posso sem você. Alguém tem que remar. É impossível. It's too late. It's too late? É muito late. Corta. Corta. Magda não corta. Magda não é uma costureira. Magda é uma atriz. Uma grande atriz. Magda será reconhecida no mundo inteiro. Cala sua boca. Você não vai ser reconhecida em lugar nenhum nem aqui no Arouche. Você em Hollywood não pode ser nem dublê da Leste mijando num poste. É o que você pensa, Cacuantibis. Cacuantibis. Leste triste. Leste feliz. Leste feliz. Leste depois de ter tomado o Lexotan. Tio Babá. Tio Babá. Tio Babá. Tio Babá. Tio Babá. Minha querida Magda. Você adotou tomando água do vaso outra vez? A sua tigelinha está lá na área de serviço. Tio Babá. A minha carreira cinematográfica está afundando igualzinho o piquenique. Titanic, minha querida. Titanic. Não fica assim também, Magda. A minha carreira do cinema, do casamento, também está afundando. Você acredita que esse telefone não tocou uma só vez? Um cliente apareceu para contratar a noiva-vá. Você acredita nisso? Mas você... Você mesma não estava aqui. Você ouviu esse telefone tocar? Ele foi contratado para tocar em algum show? Não, minha querida. Não. O que eu... Ah, meu Deus do céu. O que? Já imaginou se alguém estivesse tentando contratar a noiva-vá nesse momento que eu tirei o telefone do gancho? Tio Babá. Hum? Eu acabo de ter uma ideia. Genital. Por que que não fazemos um comercial da noiva-vá para passar na televisão? Magda, que ideia que você teve, minha querida. Lógico. Vou filmar cenas de casamento. Olha só. Você poderia fazer a noiva. Vá, vá. Eu posso fazer vários papéis. Vários. Claro, meu amor. Olha, eu posso fazer a noiva. Posso fazer o noivo. Posso fazer o padre. O que que é isso? É o Kiko do Chaves? O que que é isso? É a noiva grávida? O bolo da noiva de vová. O bolo da noiva. Sim, claro. Puxa. Hein? É verdade. Ó. Vou lá dentro. Eu vou botar aquele vestidinho que eu usei para me casar com o Kako. Você vai adorar. Certo. Mas... Não, você vai adorar. É branco. É branco? Super bonita e tem um véuzinho. Uma graça. Você... Não tem super a ver. Só vai ver. Espera aí, Magda. Você não achava... Espera aí, eu pônei, já vê. Magda. O que? Ô, Ribamar. O que é que você está fazendo aí? A caçada não mandou você embora? Mandou. Mas eu não tinha pra de ir. Eu estou dormindo no quarto da Neide, escondido. É. O quê? A Neide deixou você entrar no quarto dela? Só no quarto. Nas outras instalações ainda não. É. Só depois de casar. Ela... Olha, ela provoca muito eu dentro do quarto, sabia? Eu fico escondido. Ela provoca. O vestido dela é tão transparente, a camisolinha dela, que eu vejo até o pulmão dela. É. É. Tá com a semana que eu estou lá dentro, estou me acabando na mão que nem colher de pedreiro. É. O negócio é sério mesmo. Ih! Dona Cassandra está vindo aí. Estou vindo do quarto. Sim. Como é que eu pude? Como é que eu pude despedir? Eu pude despedir o Ribabá. Eu sabia, Cassandra. Eu sabia que você ia se arrepender. Eu não devia ter despedido o Ribabá. Claro que não, não. Eu devia ter matado o Ribabá. Com requinte de crueldade. É. Calma, calma. Ai. Ele fez a minha caveira com a porteirada toda, que está revoltada por causa da demissão dele. Eles me atacaram o Ribabá. Quando eu via voltando para casa. É mesmo. Só pararam porque era hora de almoço. E você sabe como que é pobre, né? É. Você sabe como que é pobre. Já vê, barmita, sai tudo correndo. É. É. Ribabá, Ribabá, Zúnio. Seja parecida. Hum. Você está pensando que está num baile da Ilha Porchat, é? Alô. Que uivo é esse? É. O cachorro do vizinho que está no cio é... Isso está parecendo um uivo de porteiro. Se eu pegar aquele bicho, bavá, eu vou fazer um estrago nele. Calma, calma. Que ele vai acabar usando o filho. Alô. Som, um, dois, três, testando. Alô. Hum. 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 Tudo bom? Hum. Quer ver meu menino prodígio? Bate guerra. Hum. Pode tirar o morceguinho da chuva. Bate caverna. Só casando. Hum. Oh, dele. Ele está até com olheiras. Dá uma colherzinha de chá para ele. Que isso? Eu estou com olheira mesmo. Não, 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 não. Só casando, tá? Agora, sabe, Ribamar, eu vou experimentar uma nova lingerie modelo suxa. Tão transparente. É? Tão transparente que dá para ver as paquitas. Quero ver as paquitas e as priquitas também. É. Parei com você, tá legal? Vá, vá. Mandem que as empregadas botem os seus babadores. Coloquem as suas vestes pretas e que os radinhos das empregadas estes pretas façam um minuto de silêncio. Ribamar vai casar. O quê? O que? Parabéns, hein? Olha só, conseguiu dobrar o Ribamar, menina? Ai, seu babar, não estou pensando. Olha, seu babar, eu faço questão que o seu filme nosso casamento e eu vou pagar, viu? Pera aí. Olha só, eu já consegui um trabalho para o Noivamar. E sem publicidade. Imagina só quando a Noivamar aparecer na televisão. Eu vou lhe contar, viu? É um país de quinta categoria. Recusaram o meu grande filme e minha superprodução. É um país sem memória. Que país sem memória, Caco? Você fez algum filme, por acaso? Ah, como não? Você nunca viu o clássico Gun with the Wind? Qual? Gun with the Wind. De Noivamar, Sr. Robert. Ah? The Changer of Me? Nunca viu? Ah, você vai me dizer que você fez esses filmes, Caco? Pelo amor de Deus. Claro que não, não me deixaram fazer. O que ele quer agora é que eu faça um filme pornô. Disseram, faça alguma coisa pensando no povo. Mas eu não vou pensar no povo. O que eu penso no povo eu não posso falar aqui porque é um programa ao vivo. Você quer ver se é uma coisa? Eu vou filmar o casamento da Neide. Tá aí. O primeiro trabalho. E você, se você quiser, você pode se juntar. Que tal? Olha bem pra minha cara. Você tá pensando que eu vou trabalhar de graça pra pobre? O dia que você me vir trabalhando de graça pra pobre, pode me internar. Porque eu tô comendo sabão em pó pra cuspir espuma nos outros. Seu Vavá! Seu Vavá! Olha, eu juntei esse dinheiro a minha vida toda pensando no casamento. É, diretamente não vai botar na mão de um amador, não é? Você vai colocar na mão de um profissional como eu? Vou fazer uma superprodução com o seu casamento. Aquela igreja maravilhosa, ornada com aquelas marias sem vergonha. Muito arranjo de marias sem vergonha, margarida. Um espetáculo. Aquela igreja coalhada de pau, persoando. Aquelas mulheres falam, ih, o vestido da noiva dá um espetáculo. Depois uma recepção com muito cocrete, muito risole. Muito pratinho de alumínio, aquelas fatias grossas de pernil, salada de batata e faropa. Eles vão inchando, inchando, fica todo mundo... Aquela extensão interminável de cajuzinho. É aquela visão do inferno. Mas pra você, eu farei uma visão angelical. Ai, que lindo, seu cagó. Negócio fechado. Toma o teu rumo, vá. Que absurdo, caco. Mas que absurdo. Mas que cara de pau. Tomar o dinheirinho da coitada. O que que é isso? A menina está juntando dinheirinho pra levar uma vidinha com o maridinho. É dinheirinho, vidinha, maridinho. Quem tem pena é pavão, palhaço. Pobre tudo é inho. Ai, eu cheguei atrasado que eu tô com pobre em minha. Minha tia estourou a varizinha da perna. Eu tenho horror, pobre. Estou sozinho em cena ou não sai de baixo ao vivo? Parei o monólogo. Não, não, não. Não, não, não. Não, tio. Não, mas o cara caiu. Toma o teu rumo. Toma o teu rumo. Lá, não. Está aqui na Vila César ou não? No elevador do congresso, encontram-se Vicentinho e Lula. Os dois subindo. Subitamente um cheiro horrível toma conta daquele elevador. Qual é o título do filme? O que é isso, companheiro? Alô? Alô? Caco Antibes falando. Pode fechar o filme pornô, viu? Pode fechar o que eu vou fazer. Um filme pornô quentíssimo, com cenas nunca antes vistas. Já tem os astros principais. Ribamastro, porteiro bem dotado do Arochi, e Neide Apariçuda, a grutinha indomada. Ação! Angélica, você veio também? Não é todo dia que se dá um beijo numa mulher bonita, Angélica? Seja bem-vinda. Para, para, nação! Sim, não tem ciúme, Neide. Para, nação! Ah, Ribamastro de Cáprio! O navio está fundado. Onde você estava? Eu estou, irmão! Neide, eu estava ajudando a Noé a botar os bichos no barco. O ganso ninguém conseguiu salvar. Vamos ter que afogá-lo. Venha! Para! Para, Ribamastro! Ô, seu Caco, sem querer ofender, não está meio pica... Seu Caco... Eu estou ao contrário, Caco! Achei! Tá louca, palhaça! Ok, obrigada! Vamos continuar a cena! Ribamastro, se solta! Você está muito duro, meu filho! Disponha, seu Caco! Agora, eu quero a cena... Eu quero a cena... Eu quero a cena... Em que a água penetra no navio. Vendo que a penetração é inevitável... Penetração? Os dois se enterram à barra da pouca vergonha. Eu quero sexo! Eu quero violência sexual! Eu quero mão na mão, aquilo naquilo, eu quero tudo! Ação! Vamos, foi isso, foi isso! Vamos, dois, sexo! Venha! Você vai ver! Agora, o quebrou para o Cirene! Ai! Ai! Ai, pegou na casa de máquina! Foi! Em cima do Ribamastro, eu vou maquiá-lo de novo! Não, não pode! Esse filme está com a verba estourada! Ah, o Ribamastro está com a verba estourada! Anda, palhaça! Vamos acabar com isso! Ação! Noiva Vá, filma seu casamento nos mínimos retalhos! Noiva Vá, uma câmera na mão e uma granada na cabeça! Grinalda, Magda, grinalda! Uma granada na cabeça! Para com isso! Cuidado, hein! Será que se ela vai ver a gente ver assim, vai baixar com o Garibaldo, te agarra! Vocês estão estragando o meu ético suburbano? Eu estou filmando a noiva Vá! Você espera a sua vez! Escuta aqui, ó! Caco Antibes! Para que você está chamando essa zinha para fazer noiva no seu filme? Enquanto Magda, a atriz, faria uma noiva muito mais enxovalhada! Calma, mulheres! Não briguem! Iba Mário de Cápio, tem mel para todas as luas de vocês! Iba Mário, você está pedindo morte súbita e vai ter, hein! Socorro! Socorro! Foi atacada pela proqueirada! Levei uma surra de intercôndio, Iba Mário! Mami, gente, isso é horrível! Vamos ligar para o 190! Alguém tem o número? Eu vou pegar o copo com água! Eu não quero copo com água! Neide, eu quero caldeirar um colho fervendo para atirar na cabeça daquela gentalha! Eu quero acabar onde é que foi que se meteu o Rubabá! Ele se meteu na Neide! Nem pensar! Estou acabando! Eu vou atirar o teu colho, Rubabá! Vem cá, eu estou com medo! Nem está com medo! Isso! Me der fúria! Me der fúria, Naci! Isso! Força! Lembre do começo da sua carreira no Mato Grosso! Lembre do TBC! Lembre quando você mancava lá, tupia em língua italianinho! Isso! Lembre de Antônio Maria! Lembre do seu início na Globo, Naci! Esses porteiros mereciam o Oscar! Conseguiram desarrubar o cabelo dela! Isso foi feita marretada, né? Eu não admito, viu? Não admito que você encoste um dedo no meu elenco! Muito obrigada! É isso aí! Ninguém toca o dedo em mim e seu caco não deixa, não! Se você quiser bater no Cearense, tem um taco de beisebol no meu quarto, que é um espetáculo! Vai lá! Não é ideia, companheiro! Vai lá, comandinho! Quer bater nele, ela? Bate não! E nem eu bati ninguém e eu bati nele! Hum? Eu? É! Eu tenho que sair? É! É! Deixa eu imitar o Casa Grande antes! E a Renata Siriberto! Sai de baixo, 98, ao vivo, direto de São Paulo, na Robusta, Casa Grande! É muito importante, ao vivo, é muito legal! Magda, vamos terminar o nosso filme, que é mais importante! Sim, vamos fazer aquela parte que o bigurrilho ensina pro padre a rezar a lista! Ótimo, vamos! Lá em casa tinha um bigurrilho! Olha aqui, seu caco, eu estou... Seu caco, estou sentindo que o Ribamar não vai mais casar! Eu só sinto que sem o Ribamar... Não, o que que foi, seu caco? Ah, não tem mais casamento, não tem mais filme de casamento, não tem mais nada! Não tem mesmo, porque eu não tenho noção do que eu digo agora! É assim mesmo, é um plano! É um plano, é assim mesmo! Ah, lembrei, lembrei! Lady! Lady! Isto é um plano! Um plano que eu estou fazendo! Reparem a interpretação, é um plano! Já imaginou que quando eu voltar pra novela vai ser uma desgraça! Isto é um plano, meu! Sim! Detrás deste film-nade! Tá todo um complô! Olha só, você pega esta câmera, coloca no seu quarto e filma cenas de sexo tórridas entre você e Ribamar! Depois a gente processa ele por assédio sexual! Eu quero ver se ele casa ou não casa! Mas que ideia, senhal! De onde saiu essa ideia, tem outra! Só que essa é a única que está em promoção! Passa pra cá! Não, não! Mas, olha, o resto do dinheiro é pra comprar os cajuzinhos, as cervejinhas, os cocratins, tá? É triste! Cajuzinha! Eles têm mania disso! Vou fazer um sanduichinho de pateia e botar um pano de prato molhado em cima que é pra não ressecar! Coisa atriz! Pobre tem mania disso? Faz o bom põe em cima da geladeira com quatro xicrinhas de álcool, uma em cada canto com as formigas no avançar! Eu tenho roupa, pô! Toma o derrubo! Põe essa câmera no quarto! Eu quero ver sexo, hein! Ó! Omei! Põe na cabeça da gavada! O pão também? Põe tudo, minha filha! Vai, 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 vai! Magda! O filme está genial! Eu vou agora mesmo botar no ar em todas as emissoras de televisão do país! Você vai ver só! Caco! Os dois nos vão chover que nem mosca nesse telefone! Claro! Mosca adora lixo! Caco, você está tão despeitudo! E você está tão peituda! Magda será famosa, Caco Antibes! Magda será famosa do Oiapoque ao Xixi! Mag... Ué, mamãe está escondido ou alguém perdeu você aí? Ô, o diretor que mandou é de Ribamaro de Capra! Se esconda! Eu estou para economizar figurino fazendo o papel de homem invisível! Mas, Ribamaro, eu ainda estou vendo sua roupa de noivo! É, eu estou querendo tirar essa roupa de noivo! Aí a gente também tira da senhora! E aí a gente parte para a ignorância, minha filha! Ah, Magda agora não pode! Agora é hora de Magda tomar banho de leite de cabrito! Né? 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 Ah, Marzinho! Comprei um colchão para a lua de mel novo e ainda não deram a beca! É? Vamos lá dar uma olhada e ver se tem uma rachadura, vamos! Rachadura! Pensa que eu sou abestado, é, Neide? É? Eu não sou abestado, então era a purga que você está armando para mim! Eu comprei um pijaminha para o Ribamar Júnior! Vamos lá ver, vem! Então vamos! Vem cá! Põe, 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 põe! Eu vou fazer farinha com o coco daquele calango do Ribamar! Onde você vai, Magda? Está apelando? Alguém quer fazer Magda cozida? Onde é que você vai? Pegamos batatas para acompanhar! Vamos lá, isso é coisa do energúmeno! Vamos lá no banheiro, vamos ver o que precisar para a gente fazer! Vamos! Seu caco! Seu caco! Seu caco! Consegui o filme do assédio! Mas já, minha filha, você nem tirou a roupa! Ah, só deu tempo de tirar o buquê! Foi assim, tipo fast food, sabe? A diferença é que as batatinhas já vieram murchas! Não, não me poupe desses detalhes, piscabrosos! Pelo amor de Deus! Agora eu vou correndo para assinar o contrato! Contrato? Mas não é um processo contra o Ribamar! Processo que aquele calão que vai jogar nas tuas costas quando descobrir que você jogou ele num filme pornô! Já estou vendo os cartazes! Meia pareçuda, hein? Ribamar, com o porteiro bem dotado, hein? Nove e meio segundos de amor! Ai, graças a Deus, papá! Graças a Deus que você apareceu! Estou preocupadíssima com Magda! Ela não diz mais Lé com Cré! Cassandra, minha irmã, eu acho que você está ficando maluca! A Magda não junta Lé com Cré! Olha você! Que roupa é essa, Cassandra? Você vai fazer o quê? O Titanic versão terceira idade? Não! Eu vou fazer o Titanic com cortes! Para ver se você não mete mais a Magda nos seus negócios furados! Como negócios furados? Eu pedi a ela para fazer o filme da campanha publicitária da Noiva Vá! Agora, você acha que eu disse a ela que por causa disso ia se transformar em uma artista internacional? Eu não disse isso! Ah, claro! Ué! Ah, eu esqueci! Eu esqueci que o seu comercial entra às quatro da manhã no pico de audi... Não, não, não! No pico de audi... O quê? O que é? No horário de pique de audiência! Pique de audiência! Tem criança assistindo, hein? Tem criança assistindo no programa, hein? Tá de casa! Não! Horário de pique de audiência! Viu? E fique sabendo que o fracasso subiu a cabeça de Magda! Por que que você diz isso? Porque o fracasso subiu a cabeça de Magda! E eu não posso ir ajudá-la! Eu não posso fazer nada! Porque a porterada armou uma emboscada contra mim! É, mas... E você acha que eu tô vestida assim por quê? Meu Deus! Tô disfarçada dessa maneira por quê? Magda, minha querida, o que é isso? Uma que roupa é essa, meu amor? Noi, Vavá! Uma granola na cabeça! Aí pro pessoal me reconhecer do comercial, tio Vavá! Magda, você foi atacada por um osso? Eu tava andando pelas ruas, passei na frente de uma igreja e vi que ia acontecer um casamento, mami! Aí fui me oferecer pra fazer o papel da noiva! A noiva de verdade não gostou, mami! Achou que eu era uma amante do marido dela! A cachorra veio pra cima de mim, mami! A gente se engalfinhou, nós duas! Uma briga horrorosa! Duas rolando no asfalto na frente da igreja! Quando eu tava lá, aquela briga passou uma carrocinha de noiva, levou nós duas embora, mami! Eu fiquei com aquela cachorra pulguenta, agora eu tô me encoçando toda! Ai, tô cheia de pulga! Tá com a tibis! Aonde você pensa que vai com essa mala? Vamos embora para Hollywood! Com uma escala aqui nesta poltrona! Não aguento mais morar no Arouche, não aguento mais no Arouche Towers! Este prédio está caindo de nível a cada momento! Que foi, palhaça? Imagine vocês que encontrei uma senhora, entrei no elevador e sem querer dei uma cotovelada no seio dela, pedi desculpas, falei, a senhora me desculpa, ela fez uma cara feíssima! Eu falei, minha senhora, eu tenho certeza que se seu coração for tão macio quanto o seu seio, a senhora vai me desculpar! Sabe o que ela me respondeu? E se o seu pinto for tão duro quanto o seu cotovelo, meu apartamento é 202! Sim! É um absurdo! Eu sei que é ao vivo! E você não tem vergonha de aparecer vestido assim no programa ao vivo? É ao vivo! A Nassim Blam Blam Blam, travestida de Kate Winsland! Eu vou te inscrever no próximo desfile de fantasias do Bairro dos Horrores! Ah, deixa eu ir também, eu também quero desfilar! Eu quero ir na comissão de frente! Mas que coceira é essa, Magna? É, pois ela está cheia de pulga! Ai, eu estou ardendo nesse pulgatório, amor! Longe de mim, longe de mim! Se essas pulgas descobrem que eu sou um príncipe dinamarquês, que o meu sangue é puríssimo e azul, estão capazes de chupar o meu coração blu de canudinho! Vem, minha filha, vem cá, vamos tomar um banho no banheiro de mami, viu? E vamos matar todas essas pulgas, se bem que eu não possa matar um verdadeiro animal! Fala aqui, ó, Cassandra, ó! Com a boca! Seu Caco Ribamar não quer mais casado! O Caco não sei o que que eu faço! O Caco me ajuda! Olha, ele desgraçado! Só não fugiu porque eu amarré ele na privada com a corrente da âncora do navio! É, e eu com isso? O senhor com isso? Eu quero um filme pra provar que eu fui assediada sexualmente! Primeiro levanta o queixo! Os dois! Olha o seguinte, se você quer o filme, você espera sair em vídeo, você vai numa locadora e aluga o vídeo pornô! Ai, que eu quero meu dinheiro de volta, hein, seu Caco! Ela quer o dinheiro de volta! Você dizer uma coisa dessa, o Caco, na religião dele, pedir o dinheiro de volta é pecado mortal! Claro, claro, porque eu sou afeiçoado a ela, me afeiçoou, eu chamo, ela vem! Eu me afeiçoei muito a ela! E ela indo mais dinheiro na mão de doméstica, vira logo prestação e carnê, meu filho! Eu tô fazendo bem a ela! Alô! Noivavá! Como? Ah, sim! É, casa de Cacantibes! O segundo filme ficou pior que o primeiro! Quer falar com ele diretamente? Um segundo! Ô, Spielberg! É contigo mesmo! A inveja matou Caim! Alô! O que você acha de aparelho? Alô! Cacantibes falando! Sei! Não, realmente, a luz é deficitária! Sei! Não, não, não engrossa não, rapaz! Não engrossa porque ao vivo eu não posso lhe responder a contento! É no teu! É no teu! É a tua! É a tua! Daniel, não vou aguentar isso! Vai cagar no mato! Cagar no mato pode! Daniel disse que pode! Pode! Vai cagar no mato! O quê? Odiaram o filme? Mas adoraram a atriz? A atriz é uma grande estrela? Eu não posso acreditar! Claro, eu sou empresário dela! Sou empresário! Eu tenho um contrato de exclusividade! Estou indo pra aí imediatamente! E aí de aparecida, minha filha! Seus dias de miserável, seus dias de doméstica, de burralheira acabaram! Vamos assinar um contrato especialíssimo! Já imaginou? Você nua nos outdoors de toda São Paulo! Mostrando esses seus airbags que a natureza lhe deu! Esses espetáculos, esses seios túlgidos como verdadeiras turbinas de avião com cerejas aos marasquinhos que pousam em cima! Você nua mostrando toda esta fartura, esta carne portuguesa com certeza! Vai ser um espetáculo! Você no outdoor entrando no fundo de garantia da doméstica! Vai ser uma maravilha, minha filha! Ô Rivamar! Você já me destruiu outro banheiro! O que é que você tá fazendo com esse vaso? Isso aí já vem acoplado! É o celular da apobretada! A Neide me amarrou! Ainda deu tempo de eu fugir! Sabia? Neide! Sapo da boca cozida, coruja que tem bigode! Rezo na tua cabeça, rezo na tua corcunda! Viro você de costa e passo-lhe o ferro na sua mão! Não assine o documento deste homem, Neide! Não assine! Eu quero que a minha mão fique torta! Se eu estiver mentindo! Milagre! Milagre! Acaba com essa palhaçada! Assine, Neide! Não assina! Não assina! Assine, meu bem! Não assine! Assine, por favor! Você será uma estrela! Assine! Não assine! 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 Não assina! Assine! Ele está me impunenando! Assina, bestada! Pronto, contei! Assina, bestada! Assina! Assina! Eu vou falar a verdade! Quem está na fita do filme Peladona não é tu não, a bestada! É a dona Magda! Pronto, falei! O quê? Minha mulher numa fita pornô? Retira o que disse retirante! Não retiro! Sim, eu já sei o que aconteceu! Ribamar virou a câmera para o braço da parede e filmou a dona Magda Pelada! Eu pernei o banheiro! Eu não posso acreditar! Minha própria esposa, Magda Antibes, lavando a água em público! Espera aí! Ô, Caco! Então, é a Magda que eles querem transformar em estrela erótica! Opa, opa, opa! Quem é que quer me transformar em estrela neurótica? Ô, dona Magda, é o seguinte! O Ribamar filmou a senhora pelada tomando banho, tá entendendo? E agora, os produtores querem, porque querem que a senhora seja estrela do novo filme pornô deles! Deixa eu falar uma fala minha que vocês não deixaram! Foi assim, é! Eu vou falar assim! Ó, a cena da queda do sabonete foi uma loucura! Cacoalinha! Um abraço pro Faustão! Nasceu a filhinha dele, Lara, um beijo, ei! Estamos ao vivo, às 11h17, continuando! É, então, que todos poderão conhecer meu verdadeiro brilho de estrela! Dessa vez eu vou receber aquela coisucha, o Oscar! Magda! Sobra a mim! Magda! Você não ouve sair por aí mostrando a estatueta pra todo mundo, hein, Magda? Não pense em me impedir! Eu vou sair por aquela porta falar com tal de produtora, assinar o contrato, ouviu? Porco-chaberista! Magda! Volta aqui! Magda! Eu já fui! Eu também tô indo, Vavá! Você tá indo pra onde, Vavá? Eu tô indo na videolocadora! Eu vou ser o primeiro a alugar o filme da dona Magda! Aliás, eu vou alugar dois! Um pra mim e outro pro Ribamá Junho! Hahaha! Sra. Cassandra! Olha o que que chegou pra senhora! Que coisa, né? Será que o senhor Vavá desistiu da noiva Vavá, resolveu abrir uma funerária e usar a senhora como garota propagando? Não, Neide Aparecida! Ele resolveu abrir um açougue pra vender carne de doméstica e me contratou pra açougueira! Vavá! Ué! Que flores são essas? Vai, Vavá! Não sei! Não paro de chegar! São pra mim! Eu não sei quem tá mandando! Olha aí! Pra aquela por quem meus sinos bimbalham! Jefferson! Severino! Wellington! Wellington! Ué, mas isso aqui é tudo porteiro aqui do Arocho! Ah, Cassandra! Eles tão chateados por terem feito aquilo com você! Eles querem se desculpar! Eu acho que você devia fazer as pazes com essa gente! O quê? Eu vou fazer as pazes por causa dessa porcaria, dessas coisas vagabundas! Esse gente que deve ter roubado os jardins dos prédios! Nunca! Eles ficam falando, vai! Vai! O quê? Eu tô... Eu... Não, deixa eu falar, bestada! Eu tô... Eu tô sem essas flores para outra flor! Ai, Rivinho, não precisava, meu amor! Não é pra tu, não, bestada! É para meu amor! Sim! Rede Globo 98, um caso de amor com o Brasil! Cassandra! Quero te pedir de joelho, minha amada! Essas flores eu colhi, eu mesmo, meu pomar! Sim! Quero pedir a você, diante dos meus olhos azuis e dos meus dentes cardidos, que tu me autografe, que tu me dê tudo que tu tens à tua mão, autografando essa minha fita que eu peguei na vida de locadora, tá? Molhando o boxe da patroa! É! Com a sensacional Cassandrona Salom! Alô, Pantuaroso! O que que significa isso? Cassandra! Cassandra, tem uma notícia boa e uma notícia ruim! A notícia boa é que não é Magda que está na fita! É você, Cassandra! Eu nunca imaginei você uma dama, uma senhora nua no boxe, lavando as partes pudendas e cantando caracaramba, caracaraô! Cá pra nós, viu? Você me decepcionou! E a notícia outra é que os porteiros invadiram aí no prédio! Está todo mundo aí embaixo, dois atrás do teu autógrafo! Meu Deus, eu estou arruinada! Eu estou arruinada, eu vou pegar as ferramentas e quem vai fazer buraco na parede hoje sou eu! E é na parede abdominal do porteiro! Eu também vou! Dá-lhe certo! Parede abdominal do porteiro! Outro bem, o que o Brasil precisa de buraco, precisa de parede? É pra que todos possam viver dentro do Brasil na outra vida! Ela falou porteiro, o porteiro sou eu! Olha o buraco no porteiro, Cassandra! Mas o caco, vem cá, não era a Magda, a musa do chuveiro? Coitada, deve estar, sei lá, sentindo por buraco! O buraco é um caminhão de lixo, que é onde eu já estava aquela anta, quando eu a vi pela última vez! Ah! Ai! Ai, tio Vavá! Essas flores são pra mim? Não, minha querida, essas flores foram os porteiros que mandaram pra Cassandra! Pois é triste, né, tio Vavá? Ninguém ligar pra mim, nem os porteiros eletrônicos me mandam flores! Vavá, Vavá, não me espere pro jantar! Eu vou linchar o Ribavá! E se você sabe, quando eu começo a me divertir, eu não tenho hora pra terminar! Segundona! Ah lá, ah lá, a palhaçada! Corre lá, pega a tua câmera! Você pode abrir um novo ramo nas videocassetadas! Ah lá, vai lá que vai ser... Não, porque é uma boa ideia! Eu vou abrir uma empresa! Vavá setadas! Vavá setadas! É, né, amor? Minha carreira não descolou, né? Nunca vou ser assim uma... Uma Greta Gado! Uma Jaqueline Bacir! Nem mesmo uma Tônia Carneiro! Magda, meu bem, vem cá! Confia em mim! Vamos até a proa! Agora! Abra os olhos, Magda! Magda! Caco! Eu tô voando! Eu tô no céu! Não! Você é a minha estrela, Magda! Minha ursinha maior! Eu vou te cobrir de glamour! Tá tudo bem, depois vocês estão a banho, né? Sabe, Magda? Uma vez eu fiz uma promessa! Ficar do teu lado na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, e não sei aonde, não sei aonde! Foi a única promessa que eu cumpri! E eu quero começar esse ano de 98, dizendo uma coisa que eu nunca disse, desde que o programa estreou! Magda, eu te amo! Magda, eu te amo! Magda, eu te amo! Aplausos Aplausos